Música E nesta segunda, no primeiro capítulo da novela Paraíso Tropical, Irassema prepara uma cilada para Dolores e ela é presa. Moradores comentam que Irassema moralizou o prédio. Ana Luíza dá entrevista na piscina do hotel. Funcionários se agitam com o boato de demissão em massa. Ivone explica para Daniel que Olavo convenceu Antenor sobre as demissões. Marion insiste com Olavo para ser convidada para a recepção que Antenor e Ana Luíza darão. Olavo demonstra o ódio que sente pela ascensão de Daniel. Daniel sugere a Antenor um período de transição até a terceirização dos restaurantes. Uma manifestação contra uma campanha publicitária do grupo Cavalcante acontece na porta do hotel. Daniel dá entrevista defendendo a campanha, mas Antenor manda reformulá-la. Olavo pede para Marion pegar as fotos que Daniel fez na Tailândia. Antenor mente para Ana Luíza que tem um jantar de negócios e vai se encontrar com Fabiana. Antenor manda Daniel para Marapuá para fechar a compra de um novo hotel. Osvaldo avisa Amélia que vai vender o hotel e que ela precisa arrumar outro lugar para o seu bordel. Amélia passa mal e Paula vem passar uns dias com a mãe. Daniel diz a Amélia que vai fechar a sua casa. Amélia mostra a revista em que aparece a foto dele com jovens na Tailândia. Antenor manda que o estabelecimento de Amélia seja fechado imediatamente. Dolores volta ao prédio. Daniel pratica o wide surf e cai no mar. Olavo manda Jade ir para Marapuá vigiar Daniel. Paula resgata Daniel e o leva para uma ilha. DIA levar para uma ilha.